Minha vida é ligada ao esporte desde que eu me conheço por gente, assim eu costumo falar. Eu fui nadadora antes de ser triatleta e fui nadadora convencional já. Aí com meus 20, 21 anos eu conheci o triatlon e fiquei apaixonada pelo desafio. A primeira prova que eu assisti foi um Ironman na Bahia, eu falei, cara, eu quero fazer isso. Fiz 13 Ironmans. No ranking de Ironman era a Fernanda Keller e depois eu. Logo que eu comecei a fazer triatlon, eu tinha como um ídolo, que era o Alexandre Ribeiro, que foi meu ex-marido. Ele virou meu técnico e a gente acabou namorando, se apaixonando, casando. Tivemos três filhos maravilhosos aí, todos triatletas já. Então, em 2005 que eu comecei a apresentar os primeiros sintomas da minha doença. Eu comecei a ter dificuldade de engolir. Eu ia engolir até a saliva e eu sufocava. Tava aquele pânico assim, não consegui respirar. Daí tu fica meio que em pânico mesmo, eu não dormia mais, eu ficava sentada, né? Tipo, daqui a pouco eu morro, né? Minha filha tinha quatro, cinco meses, né? Três filhos pequenos. Aí eu comecei a ter lentidão de movimento, as minhas mãos começaram a ficar duras. Eu tive um médico que falou, ó, você tem seis e meio de vida, você tem três anos de vida. Aquela coisa assim, quando a gente tem filho, acho que o maior pavor que a gente pode ter é de faltar pros filhos da gente, né? Eu ficava desesperada, assim, falando, nossa, cara. Eu tenho, tipo, raro de Parkinson, eu não tremo, né? Mas eu paro de mexer. A musculatura vai parando de mexer. E para tudo, né? O aparelho respiratório é um músculo, o coração é um músculo, então eu tenho que lutar contra isso, assim, né? Assim, não existe um tratamento, assim, que melhore, né? Assim, só um tratamento paliativo pra eu conseguir fazer minhas atividades do dia. Se eu não tomo remédio, eu não saio da cama, eu fico dura. Até o médico fala, assim, quando você entra no meu consultório falando aqui de pé, eu falo, caramba, cara, né? Eu não acredito que você tá assim, assim, porque era pra mim tá muito pior, assim, pelo estágio da minha doença, né? E não era pra mim tá andando mais, assim, falando. Aí que veio, assim, tipo, o esporte é o que eu falo, o esporte foi minha paixão a vida inteira e ele me salvou nessa hora, assim, porque eu me liguei muito a isso. Eu vou continuar treinando, fazendo alguma coisa, porque se eu parar, eu vou mesmo, né? Era nem pra eu estar aqui mais, né? Tipo, e eu tô aqui e se Deus quiser, eu vou trazer a minha medalhinha lá de Londres. Meu sonho sempre foi ir pra uma Olimpíada, mas o triatlo não era um esporte olímpico quando eu fazia, né? Então, acho que eu tô tendo a minha outra chance agora, assim, de uma maneira muito mais especial, assim, que eu ir pra uma Paralimpíada. Não vou te falar que eu não tenho medo, assim, eu acho que eu tenho aquele medo, assim, só por causa dos meus filhos mesmo, assim, de eu estar aqui pra eles, né? Mas, assim, eu acho que, assim, mudou meu foco, assim, antes eu pensava, pô, será que ano que vem eu vou estar andando, eu vou estar viva? Agora eu falo, pô, será que esse ano tem a Paralimpíada, pô, esse ano eu vou pra Londres, ano que vem tem o Mundial no Canadá, sabe? Meu foco mudou, assim, eu não penso mais muito na doença, assim, teve um tempo que eu vivia pra doença. Hoje, a doença vive comigo, assim, mas ela tá ali, sabe? Ela tá, eu meio que tento esquecer dela. A gente nunca pode desistir dos nossos sonhos, né? Que por mais difíceis, mais impossíveis que eles sejam, eles podem acontecer. E quando eu subir naquele bloco ali e falarem lá pra mim, Lain Number 3, Suzana Ribeiro, pro Brasil, eu acho que vai ser, assim, a realização de um sonho e, com certeza, isso vai se tornar verdade. Cara, não vou estar com medo de nada, não, vou querer nadar muito naquela prova, assim, porque eu acho que representa muito pra mim aquilo.